Olá, tudo bem? Vocês conhecem o Dinomir? Esse é o sinal do Dinomir. Ele é um amigo das crianças. E tem muitas aventuras registradas em lindas histórias. Essas histórias ajudam as crianças a aprenderem a ler e a escrever. Mas agora o Dinomir está tentando ajudar as crianças de um jeito diferente. Por causa do coronavírus, foi preciso suspender as aulas. Muitos alunos estão preocupados que não irão mais aprender a ler e a escrever, por não irem à aula. Será que esse problema tem alguma solução? Será que a tecnologia pode nos ajudar? Assim como você, o Dinomir está bastante preocupado. Mas precisamos cuidar da saúde e aprender o que for possível em casa. Agora todos nós teremos muitas aventuras dentro de nossa casa, em isolamento. É um novo jeito de viver por um tempo para todos nós. Um tempo de unir forças e ouvir as orientações para a prevenção da doença. Um tempo de unir forças e ouvir as crianças. Um tempo de unir forças e ouvir as crianças.